João e o Pé de Feijão, editora Ciranda Cultural Era uma vez um garoto chamado João que vivia com a sua mãe. Eles eram muito pobres. Tudo o que tinham era uma casa simples e uma vaquinha. A vaquinha lhes fornecia leite, mas eles precisavam de comida. Você precisa levar nossa vaquinha ao mercado e vendê-la pelo melhor preço que conseguir. A mãe de João falou. João saiu em direção ao mercado com a vaquinha. No caminho para a cidade, ele encontrou um homem. Eu precisava de uma vaca e essa me parece perfeita, disse o homem. E lhe dou esses feijões mágicos pela sua vaquinha. Feijões mágicos? João não conseguiu resistir. Ele entregou a vaquinha ao homem em troca dos feijões. João voltou correndo para casa. Precisava contar a novidade. Mãe, você vai ficar tão feliz. Vendi a nossa vaquinha por esses feijões mágicos, ele exclamou. A mãe dele ficou furiosa. João, como você pode ser tão ingênuo? Agora não temos dinheiro para a comida e nem a vaquinha. Ela ficou tão brava que jogou os feijões pela janela e mandou João ir direto para a cama. Na manhã seguinte, João acordou e olhou pela janela. Ele esfregou os olhos sem acreditar no que via. Um pé de feijão gigante havia crescido no quintal. Ele se lembrou do que sua mãe tinha feito. Isso deve ter crescido dos feijões mágicos, João sussurrou. Cheio de coragem, o garoto começou a escalar o pé de feijão. Ele queria saber se lá no alto haveria um pouco de comida que pudesse trazer para casa. João, desça deste pé de feijão agora, a mãe dele gritou. Mas ele já estava muito distante para ouvi-la e continuou subindo. João escalou tanto que passou as nuvens e chegou ao topo do pé de feijão, onde viu um castelo enorme. É tão grande que caberia um gigante lá dentro, João exclamou. Ele já havia ouvido falar sobre os gigantes, mas nunca acreditou que fossem reais. Enquanto caminhava em direção ao castelo, João viu uma giganta que se virou na direção dele. Hum, o que temos aqui? Um garotinho! Como você chegou aqui? Ela falou. João estava apavorado, mas ela tinha uma expressão amigável. Eu escalei o pé de feijão, João contou. Minha família está com muita fome e precisa encontrar algo para comer. Posso lhe dar um pouco de comida, mas você precisa ir embora antes de meu marido chegar, porque ele é muito ranzinza e não gosta de pessoas pequeninas como você. João seguiu a esposa do gigante até dentro do castelo e ela o colocou em cima da mesa. De repente, o chão começou a tremer. O gigante chegou! João ouviu gritar. Sinto o cheiro de um menino. Cuidado, porque lá vou eu. Rápido! Suba na minha mão e eu ajudo você a se esconder. A mulher do gigante falou. Então, com cuidado, ela levantou o João até a prateleira, onde ele ficou fora de visão. O gigante foi até o quarto, depois voltou e urrou. Sinto o cheiro de um menino. Onde ele está? Estou com fome e preciso de um petisco. Não há menino algum aqui, mas se está com fome, posso preparar um delicioso café da manhã para você. A esposa do gigante ofereceu. Ele concordou. Certo, mas me traga a minha sacola de moedas para eu contá-las. A mulher do gigante foi até a prateleira e sussurrou para João. Espere de dormir, então você poderá fugir. Ela preparou um enorme café da manhã. Aqui está sua comida e a bolsa de moedas de ouro. Eu vou tirar uma soneca, a mulher falou, quando o gigante se sentou à mesa. Com a barriga cheia, o gigante ficou sonolento. Ele abriu sua enorme boca e deu o maior bocejo que João já tinha visto. O gigante apoiou a cabeça sobre a mesa e logo começou a roncar bem alto. João soltou para cima da mesa. Ao ver a grande bolsa, ele pegou uma das moedas de ouro. De repente, o gigante acordou e ainda sonolento sebravejou. O que está acontecendo aqui? João correu depressa para o pé de feijão e o gigante gritou. Volte aqui com o meu ouro. João desceu rapidamente pelo pé de feijão, temendo que o gigante o alcançasse. Mãe, mãe, pegue o machado. Estou sendo perseguido por um gigante. A mãe fez o que o menino pediu e golpeou o pé de feijão. A árvore balançou até cair e o gigante não conseguiu pegar o garoto. João então falou para a mãe. Tenho uma moeda de ouro enorme. Nunca mais sentiremos fome. Aqueles feijões eram mesmo mágicos. A mãe de João o abraçou forte e eles viveram felizes para sempre. Fim da historinha. Gostaram da história do João e o pé de feijão? Até a próxima historinha, bonecos e bonecas aí de casa. Tchau!